Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, vídeo demonstrativo e de venda desse deck Gradiente, chegou a vez dele, tem muita gente que estava esperando por esse deck aqui para poder dar seu lance aí, fazer a compra, galera é o seguinte, eu tentei fazer a manutenção desse aparelho, mas eu nunca mexi com o deck, ele, que tipo de problema que está apresentando, esse deck 2 aqui, não abri a portinha porque a molinha quebrou, tem uma molinha que vai na portinha que quebrou, né, e eu arrumei essa molinha, tá, ele também não estava passando, não estava passando fita, porque a correia tinha se soltado, a correia que vai dentro dele soltou, eu não troquei por correia nova, eu coloquei a mesma correia, que a correia não estava quebrada, ele auto-reverse, ele toca dos dois lados, esse aparelho vai precisar de manutenção, tá, porque ele está tocando bem lento, assim, um pouco fanho, né, não está na rotação certa, e eu não sei arrumar, ele é um bonito aparelho, tá, ele é platinado, muito bonito, da Gradiente, ele é um modelo ADD 50, duplo deck gradiente, tá, mas está à venda aqui, eu estou usando esse somzinho CC aqui, que eu também vou colocar ele à venda, mas ele está, precisa fazer manutenção nele, precisa arrumar o, tentar arrumar o CDD que está ruim, os decks também estão funcionando, mas só que está, a fita está tocando bem rápido, não está na rotação normal, né, não sei se eu vou conseguir arrumar, talvez eu vou vender ele no estado também, a única coisa que eu vou tentar fazer nesse som aqui é arrumar o CDD, mas vamos para lá, é o deck que eu estou a fim de vender, então galera, é o seguinte, eu vou mostrar a demonstração aqui para vocês, das funções, e é o que eu consegui fazer, tá, está com a fita aqui dentro, a fita já está aí dentro, ó, ele funciona, mas o áudio está um pouquinho fora do tempo, né, não está, a fita do Caetano é veloz, então, Caetano não canta assim, fanho, né, e ela está, então, o som não está legal, né, tem que arrumar, tá, eu não vou deixar muito, senão eu vou ter problema com os direitos autorais, aí, vamos tocar do outro lado, aqui é o auto-reverso, ele muda para o outro lado aqui, ó, muda para o outro lado, tudo está funcionando, tá, só precisamente manutenção na parte de áudio, os decks estão falando, só que está desse jeito aí, né, ó, vamos tocar do outro lado, ó, isso aqui é o outro lado, o lado B da fita, tá, então, esse primeiro deck está bom, está funcionando perfeito, está vendo, o sol está mole, então, mostra a rebobinagem dele aqui, ó, está rebobinando, para você ver lá, está normal, beleza, estou indo para frente, agora eu vou botar a fita aí, está funcionando tudo, tocando, está vendo, está funcionando normal, agora, esse aqui é o ADD50 da Gradiente, duplo deck, alto-reverso, vamos no outro deck aqui, esse aqui eu fiz uma adaptação, com a borrachinha aqui, para que ela abrisse, né, porque nem isso ela estava fazendo, é, a molinha de dentro quebrou, né, deixa eu tirar o flash aqui, é pior que fica muito escuro, sem o flash, não está dando para ver muita coisa também não, então, ó, aqui que toca o play aqui, né, desse aqui, play, para frente, para trás, esse aqui é o que grava, né, esse aqui eu toco, e esse que grava, ele deveria tocar também, né, só que ele não está conseguindo tocar, esse aqui, ele não consegue tocar, ele tenta, mas não consegue, eu acho que é a correia dele, que não está boa, tá, ele fica tentando, aí, se eu botar para a correia, para o mesmo rebobinar, ele rebobina, mas ele para, ó, para botar também, e para dar o play, ele não consegue, então, esse aqui é o problema, desse deck aqui, tem que fazer a manutenção nele, eu vou vender ele no estado, viu galera, porque ele fica tentando, nada, tá, eu puse uma borrachinha, de, uma correia de videocassete, amarradinha aqui, para que ele venha, porque ele não estava saindo, esse aqui, apertava, apertava o botão, e não saía, entendeu, mas agora está funcionando, beleza, então, o único deck, que está funcionando, é esse aqui, é o primeiro, mas está, mesmo assim, a rotação, não está legal, vocês viram aí, que não está funcionando direito, ele funciona, está ruim o som, o som está ruim, não vou deixar muito, por causa de direitos autorais, para não ter problema, de dar, desmonetização no vídeo, beleza, esse vídeo vai, esse vídeo, esse deck, vai estar à venda aí, na Shopee, no Mercado Livre, no estado, tá, precisa fazer manutenção, já vou deixar avisado, eu abri, eu limpei, troquei a correia, assim, a correia desse aqui, estava solta, eu coloquei no lugar, mas acho que vai ter que trocar, cara, está muito alaciada, né, e essa daqui, vocês viram, que está tocando mole, pode ser que, tem que trocar, a correia dos dois, ele não é, difícil de desmontar, achei, fácil de, desmontar, eu tirei as duas mecânicas, limpei, com álcool isopropílico, tudo certinho, tá, mas infelizmente, ele não, não voltou a funcionar, do que eu queria, então, eu vou estar vendendo ele, no estado aí mesmo, tá, ele está funcionando, precisa estar ligando, está tocando a fita, mas não está 100%, precisa de manutenção, quem vai comprar, fique sabendo, que precisa fazer manutenção dele, tá bom? Se você está aqui, deixa seu like, joinha, se inscreva no canal, ative as notificações, do sininho, faltam, acho que, 4 ou 5 pessoas, para chegar aos 4 mil inscritos, nesse canal, eu vou fazer um vídeo, de comemoração, dos 4 mil inscritos, em breve, tá bom? Assim que eu atingir a meta aí, logo farei um vídeo aí, vai ser um bate-papo com vocês, e o próximo conserto, vai ser desse som CCR, que eu vou tentar, pelo menos, fazer funcionar aqui, o CD, que está com problema, ele está com as caixas original, vai ser vendido também, tá? Um ótimo aparelho aí, vintage, beleza? as caixas estão perfeitas, não tem um ralado, não tem nada, isso aqui, acho que é uma tinta, mas só passar alguma coisinha aqui, que sai, ele vai ficar zerado, beleza, gente? Então, esse aqui é o vídeo do, do Prodeck Gradiente, ADD50, vendido no estado, para conserto e manutenção, tá bom? Ou para peças, né? Então, é isso, eu encerro esse vídeo, agradecendo a você, que ficou até agora, e, até o próximo vídeo, obrigado a todos, e tchau, tchau. Tchau.